As férias escolares estão aí, muitos pais ficam na dúvida do que fazer com as crianças dentro de casa. Uma opção são as colônias de férias e aqui no Guaxiupé Country Club começa a colônia de férias a partir dessa semana. E para dar mais informações, eu converso com a Ana Carolina Alves Caruso, que é professora de Educação Física. Ana Carolina, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Quais os dias da colônia de férias aqui no Guaxiupé Country Club? A colônia de férias vai ser realizada nos dias 26 e 28 de julho, no horário da 1h30 às 5h da tarde. E qual é a faixa etária das crianças que podem participar da colônia de férias? A faixa etária vai ser em torno de 5 anos de idade até 14 anos. E quais as atividades que o Guaxiupé Country Club está preparando para as crianças? As atividades propostas serão vários tipos de brincadeiras, gincana, oficinas de dança, de esporte, entre outros. Bom, e os pais interessados devem fazer uma inscrição. Até quando vão as inscrições? As inscrições vão até domingo, onde vai ter nenhum custo, somente a taxa de alimentação, que é de R$ 10,00 para os 3 dias e R$ 5,00 caso seja um dia só. E é necessário que os pais venham junto com as crianças para poder participar? Não é necessário, porque a gente vai estar com uma equipe de professores para estar auxiliando nas atividades para dar uma segurança maior para as crianças. Muito obrigada pelas suas informações, Ana Carolina. Então fica aí a sugestão para você, papai e mamãe, trazer os filhos aqui para o Guaxiupé Country Club na colônia de férias. Mais informações pelo telefone 3551-2195. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sul.